E aí, galera, tudo bem? Mr. Finn, aqui mais uma vez para ajudar você em inglês. Hoje, eu quero ajudar você com essa palavra aqui, take. Porque muitos, muitos, muitos alunos meus, brasileiros, usaram essa palavra errado. Por quê? Eu acho que eles confusam essa palavra, porque em inglês a gente tem várias collocations usam essa palavra. Como é collocations? Collocations são grupos das palavras que trabalham junto. Se você dá uma olhadinha no meu profile no Instagram, você vai ver várias. Eu tenho uma lixa, eu tenho uma postagem em várias. Take a shower, take a bath, take a rest, take a chance, take a risk, take a bus, take a car. Coisas assim. Mas, se você olha com essa palavra mesmo, essa palavra, você pode traduzir literalmente em português, take e levar. Então, quando os meus alunos falam para mim, One minute, teacher, I'm going to take a coffee. Isso é errado. É errado. Você não vai levar um café. Você vai pegar um café. Então, qual vai você usar no lugar do take? Get. I'm going to get a coffee. I'm going to get some water. I'm going to get a glass of water. Isso é a diferença. Então, você pode usar take em collocations. I'm going to take a shower. I'm going to take a trip. I'm going to take a bus. I'm going to take a chance. Isso é certo, porque é um collocation. Mas, a palavra take é tipo levar. Take this water to your sister. Take this coffee to your father. Agora, você vai levar. Então, não usa... One minute. I'm going to take a coffee. É errado. É errado. I'm going to get a coffee. I'm going to get some water. Tá certo? Gente, não esqueça de me seguir para mais dicas como essa aqui. Certo? Me siga e até na próxima. I'm Mr. Finn. And I'll catch you later. Yeah, baby. Yeah. E aí, galera. Chegou no final. Então, gostou do conteúdo? Não esquece e inscreve-se no canal. E também, eu tenho um playlist. Só convidas no português para lhe ajudar. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí